Música Oi padinhos, padinhas, tudo bem com vocês? Como tá tudo ótimo? Hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês como adicionar amigos da Roblox Então já deixa seu like e se inscreve no canal Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão apertar aqui e adicionar Aqui, ó, tá bom? Vocês vão apertar aqui e adicionar, tá? Gente, desculpa por eu estar falando rápido, tá? É porque eu tava tentando fazer esse vídeo e não tava conseguindo Aí, né, eu tô falando um pouquinho rápido Aí vocês vão aqui nessa lupinha, tá bom, gente? Aqui, vocês vão apertar essa lupinha aqui em cima Aí vocês vão pesquisar a pessoa que você quer ser amigo Eu vou pesquisar uma pessoa aqui, tá bom, gente? Aqui, por exemplo, vou pesquisar essa menina aqui Aí vocês vão pesquisar a pessoa que você quer ser amigo E apertando a pessoa que você quer ser amigo, tá, gente? Por exemplo, eu vou apertar... É... Essa menina aqui, sei lá Apertando a pessoa que você quer ser amigo, tá, gente? Pronto, aí vocês apertem aqui e adicionar amizade Aí, gente, ela... Aí quando vocês apertar aqui e adicionar amizade Ela vai ver que você mandou o pedido de amizade Aí ela vai aceitar seu pedido de amizade Aí você vai ser amigo dela, entendeu? E, gente, esse foi o vídeo que eu espero que tenham gostado Não se esqueça de mandar o seu like E se inscrever no canal Tocar as notificações pra não perder nenhum vídeo E tchau, gente E fala aí nos comentários se vocês gostaram da minha vinheta Que eu fiz, tá bom, gente? Eu amei, ficou muito legal E é isso, gente Tchau Bye, bye E aí